Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Schoy e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione a notificação, não deixe de acompanhar o nosso canal, dá o like, é importante. Aqui temos diversos vídeos e os nossos canais parceiros. Veja o mar, o Peter que atualiza segunda, quarta e sexta. O Peter é Santa Catarina e vizinhos. E eu fico com o Brasil e os países vizinhos. Marcou no Esporte Floripa, Tempo e Dinheiro Brasil, Soagro Paraná, Pense Jornal Jaraguá do Sul e aqui clicando vai ter São Joaquim Online e vai ter as informações sobre aqui a Serra Catarinense. E antes da propaganda da Cegna, vamos aqui aos abraços. Hoje são um pouquinho, só dois. Giovanni, Mônica, Giovanni e a sua esposa Mônica e a Larissa, que vai fazer aniversário dia 11 de maio, que é na quarta-feira. Então, parabéns para ela, saúde e o resto ela vai atrás. Na cidade de Tiúba, Bahia. E Francisco Diniz, de Jardim Ceridó, Rio Grande do Norte. Então, sim, estou-se abraçado, ele e os outros. Então, Segna GPS Agrícola, nosso patrocinador. Quem comprar o GPS e falar que foi através do Canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho, ele vai ganhar um desconto. É uma empresa catarinense, brasileira, de atuação na América Latina e que temos que valorizar. Assim como vamos valorizar o nosso Contra-Regras, que custou com muita persuasão, nós tivemos aqui a presença do Contra-Regras, que todo mundo quer me conhecer. Então, tem lá no fundo, vocês estão vendo a imagem do Catarina, o furacão que passou em Santa Catarina em 2004. E no meio tem uma imagem de uma neve que deu. Aquele que não sei se vocês percebem que está sem camisa, é o louco que vos fala. Então, vamos aqui agora, voltando aqui para o nosso tempinho. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custos de produção mais altos, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS Agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o Glonas Russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Zé, Zé, é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Zé, 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 Zé. E estamos aqui agora com o acumulado de chuva de 9 de maio. Deixa eu baixar aqui. 9 de maio a 8 de junho. Toda essa aqui, desde a ilha do Macapá, Marajó, Belém, com chuvas bem significativas. chuvas fortes, bem fortes, pega aqui o norte do Maranhão, quase centro-norte do Maranhão, norte do Piauí, perto de Teresina para cima, todo o litoral e próximo aqui do norte do Ceará, na região de Ipu também chove bem, no centro do Ceará já não chove tanto assim, mas tem uma boa chuva, e no sul do Ceará tem chuva também, não é aquela Brastempe, mas ajuda. O Rio Grande do Norte também tem chuva, menos aqui na barriga do elefantinho, na pata, chove melhor na cabeça, e principalmente aqui, aqui no litoral, desde o litoral aqui ao sul de Salvador, passa pelo Recôncavo Baiano, o leste de Sergipe, o leste de Alagoas, a região da Zona da Mata e o litoral Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, vai ter um bom volume de chuva entre 9 de maio até 8 de junho. Chega aqui para o sertão, a chuva diminui, tem chuva no sertão da Paraíba, no sertão de Pernambuco, não é aquela maravilha de chuva, mas está indicando alguma chuva. No centro-sul do Piauí chove pouco, mas tem chuva, e chove pouco aqui na região da Chapada e Amantina, em direção ao oeste da Bahia, sul do Tocantins, grande parte aqui do Goiás, incluindo o Distrito Federal e Goiânia, norte e noroeste de Minas. Chove um pouco mais no nordeste de Minas, no extremo norte do Espírito Santo e sul da Bahia. Todo o litoral da Bahia, no nordeste, tem um bom volume de chuva. O azul é pouca chuva, bem pouca chuva. Esses tons de amarelo queimado é chuva fraca, moderada. Os primeiros tons de vermelho é chuva moderada com pontual forte. O vermelho escuro é chuva forte e o marrom é chuva bem forte. Você vê que pega todo esse litoral. Agora vamos para a anomalia. O pessoal tem olhos que não entendem. Olha que interessante. De 9 de maio até 8 de junho, quase todo o nordeste é acima da média. Olha aqui. Aqui está acima da média e olha o volume de chuva. Uma miséria. Por que está acima da média? Porque chove nada ou quase nada aqui. Se der uma chuva de 10 milímetros para algumas áreas aqui, já é acima da média. Aqui, que chove bastante, está abaixo da média. Não muito, mas é abaixo da média. E todo o nordeste está indicando chuvas acima do normal nesse período de maio a começo de junho. Isso aqui pode significar algum período de veranico. Talvez, de repente, aí de 10, 12 dias com pouco ou nenhuma chuva. Ou chuva mais irregular no leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste do Pernambuco. Esse pedacinho aqui do Alagoas. A área da Sealba dá uma melhorada agora à medida que avança em maio. Melhora aqui na região nordeste e norte da Bahia, a região do Cisal, a região do Recôncavo Baiano. E até aqui, da Chapada e Amantina em direção à Bahia, poderemos ter alguma chuva perdida nesse período. Que praticamente o que tiver nessa região aqui é lucro. A mesma coisa aqui no norte de Minas, Goiás, sul do Tocantins, leste do Tocantins, na região do Mato Piba. O que tiver de chuva nessa área aqui é lucro. Mas observem, está acima da média, mas o volume de chuva é muito baixo. É pouquinha chuva que pode acontecer. Talvez seja uma, duas ou três pancadas de chuva num período de 30 dias. Ou talvez só uma. Quando a gente pega de 24 a 23 de junho, fica normal nessa região, que é não chover nada ou quase nada. Acima da média, nessa parte norte aqui do Maranhão, Piauí, boa parte do Ceará. O elefantinho aqui na cabeça, aqui ó, chuva mais abaixo do normal, entre final de maio e boa parte de junho. Aqui volta a aumentar a intensidade da chuva, entre a região sul, Garanhuns, pegada da Lagoas, Sergipe, esse leste e nordeste da Bahia, da Chapada em direção ao litoral. Para cá, dentro do padrão, que é o quê? Pouco ou nenhuma chuva. E quando a gente pega os 46 dias, nós temos o quê? Aqui ó, o volume de chuva primeiro. Olha aqui ó, chove desde Macapá, Marajal, Belém, chove bem, toda essa parte norte do Maranhão. Área central do Maranhão, moderada forte, fraca, moderada na parte sul. Aqui a surpresa boa, ó, Tocantins, a metade norte com alguma chuva, até a região de Palmas pode ter alguma chuva perdida. É uma época que chove muito pouco nessa região aqui, ó. E tá indicando algum volume de chuva nessa área, até o Mato Piba pode ter algumas pancadas. Isso aqui pode ser muito bom pro pessoal da pastagem, de repente, dar uma sobrevida, cisterna, pra dar uma recuperada aqui no centro-sul do Piauí, o centro-oeste da Bahia, até a parte aqui de Minas, ó, a parte norte de Minas, Goiás, Goiânia, Brasília, o norte de Goiás. Isso aqui também pode ajudar, de repente, evitar ou combater algum foco de incêndio nesse sentido. Então, qualquer chuva que dê nessa região aqui é lucro. Aqui também tá indicando bons volumes de chuva. Pode chover bastante no Recôncavo Baiano. Aqui, boa parte, ó, a área da Sealba tá indicando bons volumes de chuva, principalmente a metade leste do Alagoas, boa parte do Sergipe, só o Alto Sertão aqui, que a chuva é menor em relação ao litoral. O nordeste da Bahia, a região leste da Bahia, da Chapada, em direção ao litoral. O sul da Bahia também, o norte do Espírito Santo, o nordeste de Minas. Aqui, um pouco mais de chuva aqui na região da Zona da Mata, e a Grécia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, onde enterraram os burros, uma chuva fraca, moderada, algum pontual forte. A metade norte do Ceará ainda tem boa chuva, avançando também em junho, principalmente o norte aqui. O sul começa a ter a transição para a estação seca, mas ainda tem alguma chuva. E aqui é o centro do Maranhão. Então, tu vê que tem um bom volume de chuva nessa área. Pode dar alguns problemas pontuais no leste do nordeste e norte também, incluindo as capitais. Aqui, grande parte, de 9 de maio a 23 de junho, grande parte do nordeste vai ficar acima da média, quase todo o nordeste, sendo aqui com uma irregularidade maior entre o leste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Mas grande parte da região, a chuva fica acima do normal. Volto a repetir, essa região aqui é acima do normal, Mas chove muito pouco. Onde é mais representativo é aqui nessa parte norte. Aqui também não é muito representativo, mas é melhor do que nada. Na Sealba representa um pouco mais. No Cisal também. Aqui no Recôncavo Baiano, tu vê que aqui pode ter volumes de chuva mais exagerados. Aqui na Salvador, Aracaju, ao sul de Maceió. A região de Fortaleza, que se eu não me engano ontem teve um chuvão. A área de Teresina ainda pode ter alguns pancadões. São Luís também, e lá na direção de Belém e Macapá. Mas tu vê que norte de Minas, acima do normal, Goiás, sul de Tocantins. Isso aqui chama atenção. Ele vem insistindo. Isso aqui pode ser consequência do frio aqui no sul. Algumas frentes vão conseguir avançar nessa direção, organizar algum canal de umidade nessa área. Podem trazer algumas chuvas mais fortes para cá, intensificar as zonas lestes. A água do mar está indicando ser um pouco mais quente que o normal. De repente, até o final da estação chuvosa, ainda pode surpreender em algumas áreas. Nem todo mundo. Isso aqui é uma macro região. Os detalhes não dá para precisar. Vai ter locais que não vai chover quase nada nesse período. Às vezes tu pega uma região, tipo nessa área aqui. Vamos dizer que aqui está Paraíba. Nesse canto aqui não chove nada. E tu anda 10, 20 quilômetros para cá, dá um dilúvio. Anda 10, 20 quilômetros para cá, chove muito. Anda mais para lá, chove mais ou menos. Vem para cá, não chove nada. Isso vai acontecer, continua acontecendo, como vem tendo aí nos últimos meses. Chuva extremamente irregular dentro do mesmo estado. Isso já acontece aqui no sul. Não vai deixar de acontecer também aí na região. Alguns estão rindo à toa, outros estão reclamando bastante. Na temperatura, está indicando o quê? Temperaturas em torno ou abaixo do normal. No caso do Nordeste, significa menos calor. Tirando as áreas de serra dessas regiões aqui, que é assim, as áreas que estão aí a mais ou menos 400, 600, 700 metros para cima, pode ter temperaturas mais baixas. Algum frio que possa surpreender Garanhuns, Campina Grande, Triunfo, Piatã, Morro do Chapéu, Vitória da Conquista, Jânio Quadros, a região de Brumado, Guanambi. Essa região aqui, vai ter algumas madrugadas frias nos próximos dias e também na semana que vem, talvez ali depois do dia 20, 21 de junho, pode fazer um certo frio aqui nessa região. E talvez até aqui, alguma quedazinha de temperatura um pouquinho esperada nessa época do ano e para essa região. Vamos ter um clima assim um pouquinho diferente do tradicional. Quando faz muito frio no sul, algum reflexo também tem aqui mais para cima. Então, torcer para que São Pedro ajude bastante e pelo menos aonde não teve uma safra muito boa, que tenha pelo menos uma reserva d'água. E se inscreva no nosso canal, ligue a notificação e dêem também o like nos vários vídeos e nos nossos canais parceiros também. Não deixe de valorizar o nosso canal. Na Clima Terra, voltamos na quinta-feira. Ronaldo Coutinho. Tchau. 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 Tchau.